Aqui é meu inferno, meu inferno, meu inferno Senta no rabo Aqui é meu inferno, meu inferno, meu inferno Rabo arrastando Aqui é meu inferno, meu inferno, meu inferno Pobre diabo Aqui é meu inferno, meu inferno, meu inferno Meu rabo, meu lugar, meu inferno Pobre rabo Pobre inferno Pobre diabo Pobre rabo Pobre inferno Pobre diabo Pobre diabo Pobre rabo Amor Obrigado.